Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez à minha casa. O tema das sabores dessa semana é risoto, um prato fácil de preparar que conquista o paladar de todo mundo. Feito com vários ingredientes de diversas formas, mas eu separei uma receita especial para vocês. Vamos para a cozinha? O primeiro passo para a gente começar a preparar a nossa receita está na escolha do arroz. Os tipos de arroz mais conhecidos são o carnaroli e o arbóreo. Para a nossa receita de hoje eu escolhi o carnaroli. Hoje a gente vai preparar um risoto de gruyère com pistache. Então eu escolhi um caldo de legumes com sabor bem suave. Eu tenho aqui todos os meus ingredientes separados, agora a gente pode para o fogão. Vamos começar refogando a cebola na manteiga. Sempre dê preferência para a manteiga sem sal, para não interferir no sabor do risoto. Cebola está no ponto que eu quero, agora vamos entrar com o arroz. Para essa receita eu escolhi o conhaque, mas a gente poderia usar vinho branco. A escolha do conhaque foi para dar um toque diferente no sabor, junto com o queijo gruyère. O arroz absorveu bem a bebida, vou começar com o caldo. Conforme o caldo vai evaporando, você vai completando com mais caldo. Essa é a base para toda e qualquer receita de risoto. E aí você vai completando com o caldo e sempre mexendo, para deixar o seu risoto bem cremoso. Normalmente leva 20 minutos para atingirmos o ponto desejado do cozimento do arroz. Eu coloquei bastante caldo, vou deixar evaporando e rapidinho vou ralar o queijo gruyère. Eu escolhi o gruyère porque ele é um queijo cremoso, levemente picante e vai dar um bom contraste com o pistache. Vou reservar o queijo num potinho e vou aproveitar e picar o pistache. O pistache além de saboroso, ele vai dar uma crocância e uma cor muito bonita na receita. O arroz já está no ponto que eu quero, vamos para a finalização. Vou colocar o gruyère ralado, uma colherinha de manteiga, um pouquinho de parmesão e o pistache picado, que eu vou reservar um pouco para finalizar meu prato. Risoto pronto, é só servir. Escolhi um prato branco, vou colocar o risoto no centro do prato e vou decorar com os pistaches que eu reservei. Bom apetite! Viram como é fácil preparar um prato simples e sofisticado ao mesmo tempo? Agora é com vocês! Um beijo grande e até a próxima!